Primeiro as melhores versões do estúdio mais moderno do Brasil, Rádio Mania, 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 Acorda pra ver a luz do sol, especial. A luz do luar também é pra você Vem te convidar pra ver Vem te convidar pra ver Anda, morrendo malzadas Sei lá, senta na calçada Só pra brincar de viver O tempo passar e a gente parar pra ver Você é mais perfeita Vem cá que a gente se ajeita No mais é só me abraçar Se alguém criticar Bota sua mão em cima da minha Vamos achar que tu não tá sozinha Agora que o mundo é nosso Agora que o mundo é nosso Bota sua mão em cima da minha Vamos achar que tu não tá sozinha Agora que o mundo é nosso Agora que o mundo é nosso Rádio Mania, o mundo é dos sem limite E vem comigo, vem É desse jeito, é desse jeito Rádio Mania, Rádio Mania Ser limite Bota sua mão em cima da minha Vou achar que tu não tá sozinha Agora que o mundo é nosso Agora que o mundo é nosso Acorda pra ver a luz do sol Seu olhar Não deixa apagar, vem ver Não deixa apagar, vem ver Mesmo quando o dia anoitecer A luz do luar também é pra você Vim te convidar pra ver 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 Só pra brincar de viver O tempo passar e a gente parar Você é mais perfeita Vem cá que a gente se ajeita No mais é só me abraçar Se alguém criticar Bota sua mão em cima da minha Como achar que tu não tá sozinha Para que o mundo é nosso E bota sua mão em cima da minha Como achar que tu não tá sozinha Para que o mundo é nosso É desse jeito Com a mão pro alto, sem limite, mão pro alto Sem limite, mão pro alto Sem limite, mão pro alto, é mão pro alto Sem limite, ganha, vai Se acolha pra mim é o meu som Se eu olhar o brilho do meu farol Não deixa pagar, vem, vem Não deixa pagar, vem, vem Tem hoje em anoitecer A luz do rosto vem pra você Vem te combinar pra ver Vem te combinar pra ver Rota a cor de bolsadas Sei lá, sentando a bolsada Só pra brincar de viver O tempo passar Vem te combinar pra ver Você é mais perfeita Vem cá Vem te combinar pra ver Vem te combinar pra ver Eu vou mostrar que tu não tá sozinha Vem te combinar pra ver 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 Vem te combinar pra ver